sobre eleições que estão chegando e isso é um prato cheio para o Felipe, para o nossa gente. Fernando Schiller. Fernando Schiller, muito obrigada Pedro Campos, nosso cientista político colunista sempre conosco aqui ao vivo no Jornal Gente. Schiller, bom dia. Antes da gente entrar na eleição de São Paulo, que acho que é a mais emocionante do país, pelo fato de que a gente tem três candidatos com chance clara de irem para o segundo turno. No quadro geral, já dá hoje, pelas pesquisas, pela sondagem, a gente ter uma ideia do que vai sair desse primeiro turno, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Pedro, Sônia, Cláudio? Olha, no quadro geral do país, eu diria que são três tendências que parecem bastante claras. Primeiro, uma certa tendência ao chamado incumbente, ou seja, é uma eleição suavemente ou razoavelmente governista. Só para ter uma ideia, nas capitais, eu estou aqui com o dado, nas capitais que vão lá, tem mais relevância, você tem em 16 capitais, 16 capitais ou o incumbente, o atual prefeito, sendo franco favorito à reeleição, é o caso de Salvador, é o caso de Recife, enfim, até certa maneira o caso lá do Rio de Janeiro ainda, com o Eduardo Paes, que para a gente pode ter alguma surpresa, mas, bom, a franco, ou então está no segundo turno, está no segundo turno disputando. Então, olha, de 26, 16 terem o incumbente, é mais do que quatro anos atrás, significativamente, mostra um pouco essa tendência, tá? O outro ponto é a esquerda com muito problema. Só para ter uma ideia, o PT, ele está, das 26 capitais que tem disputa agora, só está, perspectiva de segundo turno, em quatro, quatro, e nenhuma franco favorito. A melhor posição do PT está sendo lá com o Evandro Leitão em Fortaleza, mas já está apertado, praticamente empate técnico na perspectiva de segundo turno. Mas vamos lá, Porto Alegre com o marido Rosário, difícil a eleição, porque o candidato Sebastião Mello está bem na frente, enfim, é complicado, mas perspectiva de segundo turno, em Teresina e lá em Goiânia. Então, diretamente, o PT não deve ter um bom resultado, que é o partido, o maior partido da esquerda, não é? Agora, Aliança Lula, se a gente pegar 103 maiores cidades do Brasil, que tem colégios eleitorais acima de 200 mil habitantes, apoio a Bolsonaro, apoio direto de Bolsonaro, ou segundo turno, ou liderando pesquisas, 23 candidatos contra 16 do Lula. Então, em todas, e os partidos que realmente estão liderando as principais cidades do país são os partidos do Centrão. Basicamente, União Brasil, o MDB, o PSD e o PP, ainda o PP. Então, são partidos que devem ter um bom resultado. E aí entra emendas, aí entra fundão eleitoral, aí emenda as federações partidárias, as coalizões, enfim, que foram feitas em função da regra eleitoral. Então, digamos assim, tem muita água ainda, muita gente se define nesses últimos dois dias, então a gente tem que tomar um certo cuidado nisso, a gente sempre tem surpresa nos dias das eleições. Mas, diria assim, nesse momento a tendência é essa, mais candidatura centro-direita, mais candidatura dos partidos do Centrão, uma vitória, digamos, por pontos, digamos assim, dos apoios de Bolsonaro em relação à Lula, e uma dificuldade muito grande da esquerda nessas eleições. Chile, toda essa apreciação, esse levantamento, me faz lembrar uma entrevista que nós fizemos aqui no ano passado, eu não me lembro mais exatamente o mês, com o presidente nacional do Partido Progressistas, o senador Ciro Nogueira, que é muito experiente, e ele foi ministro do governo passado, etc., mas ele é um político muito experiente, um líder do Nordeste em contexto e tal, e ele, naquela entrevista, ele disse que, ele previa já que o Partido dos Trabalhadores, as esquerdas, sofreriam uma derrota histórica nas eleições municipais deste ano. E, olha, em larga medida, essa previsão está se confirmando de acordo com as pesquisas, né? Uma coisa é treino, outra coisa é jogo, né? Você prevê isso mesmo, uma derrota histórica para o PT, ou é algo localizado apenas nas grandes cidades? As 103 cidades que têm, além dos 200 mil habitantes, a situação, e, portanto, onde poderá haver segundo turno, a situação das esquerdas, de um modo geral, é muito ruim, né? É muito ruim, principalmente a do Partido dos Trabalhadores. E eu queria que você fizesse essa avaliação, frente também ao fato de que o presidente da República foi eleito um dia desses, né? Para a presidência. E tudo isso coloca em xeque muita coisa, não acha não, Sila? Olha, Cláudio, eu concordo, é um dado de pesquisa, né? De novo, treino é treino, jogo é jogo, mas esse é o dado que está aparecendo até agora, né? Então, assim, das 103 cidades, o PT, propriamente dito, quer dizer, ele está com perspectivas reais de liderança, de ganhar seis, sete cidades de 103, das grandes cidades do país. Então, é um quadro complicado. A verdade é o seguinte, quer dizer, por que que ela é uma eleição mais governista? Uma das minhas interpretações, que é interessante, quer dizer o seguinte, a fotografia da economia não está ruim. O filme é diferente, tá? O filme, você tem reforma, se lá na frente vai funcionar, se o arcabouço fiscal, a situação fiscal, aí tem outra questão. Mas o filme, você tem um desemprego relativamente baixo, você tem uma perspectiva de crescimento, um ritmo da economia bastante razoável, perspectiva é entre 2,5% e 3%. Então, assim, vários, eu tenho assistido várias campanhas eleitorais de incumbentes, né? De prefeitos, não, tem baixo desemprego, estamos gerando muito emprego, então o prefeito já puxa a praça para ele. É até um certo paradoxo isso, né? A situação econômica geral do país acaba ajudando os governos, digamos. Além do que, muito dinheiro foi despejado nas prefeituras nos últimos anos. A situação fiscal das prefeituras melhorou. As prefeituras quebraram o recorde de contratação de pessoal, por exemplo, né? O crescimento do emprego do setor público, em especial nos municípios, bateu o recorde no Brasil nos últimos meses. Isso tudo eu acho negativo, porque você tem um inchaço da máquina pública. Isso acaba ajudando o incumbente. Agora, vamos lá. O presidente Lula não privilegiou em nenhum momento o partido. Ele privilegiou a coalizão, especialmente a coalizão no Congresso, os aliados tradicionais do governo. O Lula, talvez por estratégia, ou seja, de não forçar a barra do PT propriamente e, eventualmente, ter uma derrota, ele foi pragmático. O lulismo é muito diferente do petismo. O Lula, há muito tempo, ele se considera alguém muito acima do PT. Então, ele é o líder de uma grande coalizão. E ele é pragmático, ou seja, quem é o candidato que tem mais condições? Bom, então, vai lá. E quando o candidato do PT não performa bem, ele praticamente larga a campanha. É o caso do Rogério Corrêa, lá em Belo Horizonte, onde boa parte da esquerda caminha claramente para o Fuad Norman, que é o prefeito. Porque, bom, para evitar o Bruno Ender, para evitar o Mauro Tramonte, que é o candidato do governador Romeu Zema. Enfim, então, vamos assim, o Lula é pragmático, não favorece, não forçou a barra do PT. O PT há muito tempo faz isso, na verdade. O que é um tipo, é uma estratégia, digamos assim, é difícil dizer se é boa ou ruim, é uma estratégia do governo. É uma estratégia para se descolar da derrota, né? É uma estratégia para se descolar da derrota e já, de alguma maneira, fazer um namoro para a coalizão de 2026. Lula pensa numa coisa, quer dizer, a coalizão para sustentar a sua candidatura em 2026. Daqui a dois anos, não é muito tempo, daqui a dois anos já estamos ali. Então, quer dizer, o Lula vai precisar de quem? Dos partidos do Centrão. Ele quer aliança com quem? Com o PSD. Quer aliança com quem? Com a União Brasil. Quer aliança com quem? Com, enfim, com o MDB. Então, quer dizer, agora, nesse momento, fazer agrados a essa base mais tradicional faz sentido para o Lula. Além do que, evita derrotas importantes aí, Brasil afora. Fernando Schiller, cientista político, está conosco. Schiller, pela análise que você fez dessa eleição, nós já falamos muito isso aqui no Jornal Gente. Faltou muita proposta nas grandes cidades onde nós acompanhamos principalmente o debate. Em São Paulo, a campanha foi uma campanha atípica, marcada por acusações, troca de farpas entre candidatos e outras questões também já mencionadas aqui. O passado do candidato é importante ainda na escolha do eleitor? Você imagina que outros aspectos são levados em conta hoje? Algo que, em outras campanhas no passado, tinha um peso maior na escolha do eleitor? Hoje, isso mudou? Como é que você acompanha esse movimento, Schiller? Olha, Pedro, uma coisa que me chama a atenção nessa campanha, que eu já falei aqui em algum momento, quer dizer, o fenômeno do Pablo Marçal, que seria o outsider, ele não é um fenômeno recorrente nessa eleição. Não é a eleição do outsider. Essa é uma eleição do incumbente. É uma eleição do partido tradicional. É uma eleição da máquina. Não é à toa que a União Brasil, PP, MDB, PSD, vão ganhar essa eleição. O Centrão vai ganhar essa eleição de maneira geral. Então, quer dizer, um fenômeno como o Marçal, quer dizer, ele chega de fora do sistema, contra o sistema, via internet. Tem algumas capitais que você tem algum fenômeno desse tipo, mas ela é amplamente minoritária. Significa que a sociedade, o eleitor nessa eleição, ele está mais conservador. Aqui conservador não quer dizer direita ou esquerda. Ele está mais governista. Ele está mais pensando em governabilidade. Ele está mais focado em experiência. Então, ele está valorizando isso. Está valorizando isso. Objetivamente, se a gente olhar as pesquisas, é exatamente isso que está aparecendo. Você vai lá em Porto Alegre, Sebastião Melo, mesmo com todos os problemas da enchente lá no Rio Grande do Sul, etc. Você vai lá em Curitiba, o Eduardo Pimentel, apoiado pelo prefeito e pelo governador. Então, é o candidato do governo, do governo de Curitiba. Você vai aqui, por exemplo, em São Paulo mesmo, em São Paulo com todos os problemas. Então, o Ricardo Nunes está lá, ele está competindo, está em parte técnico, liderou muito tempo pesquisas aqui. Então, tem espaço para lá no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, 50, 52, 53, tem boa chance de levar no primeiro turno. O crescimento do Fua Normand, o Fua Normand, olha, eu tive em Belo Horizonte faz um mês e meio atrás, ele tinha 6, 7% e alto índice de desconhecimento, dois terços de desconhecimento, agora está em parte técnico, indo com chance de ir para o segundo turno. E falando assim, muitos, os ouvintes e os telespectadores sabem que você tem uma bola de cristal escondida no seu armário. Então, eu vou apelar para ela, a gente sempre faz isso em véspera de eleição. Segundo turno em São Paulo, quem vai, Schiller? Que fria é essa, hein, Claudio? Essa pergunta da Sônia aqui, hein? Eu passo para o Claudio... Ah, mas a intenção do Jornal Gente é essa, aquela grande mesa de debates e as perguntas de um milhão de dólares. Joga a bola de cristal no chão, Schiller, foge dessa. É, não, vou fugir, óbvio, né? Eu ia passar para o nosso decano, Claudio, mas não vou fazer essa maldade aqui. Ele deixou... Mas a minha impressão, assim, eu vou dizer as variáveis, tá, Sônia? A minha impressão, por exemplo, você tem uma questão que nós vamos poder tirar limpo, mais uma vez, é o tal do voto escondido. O voto envergonhado, o ridden vote, tal. Porque há esta tese, digamos assim, em análise eleitoral, de que candidatos mais controversos, por N razões, eles acabariam tendo voto escondido. Então, vamos lá, 3%, 4%, 5%, que poderiam fazer diferença na reta final. O candidato mais controverso na campanha foi o Paulo Marçal. Então, como tem um empate técnico, em várias pesquisas mostrando, o Paraná mostrou, a Folha mostrou, assim, tem algumas disparidades evidentes. Nós vamos ver. Se o resultado no Ningo aparecer, com o Paulo Marçal muito à frente, nós vamos ver o tal do ridden vote. Vai ser uma das interpretações. Isso não é matemática, digamos. Há outra incógnita interessante, que é o tal do voto útil. Porque houve um crescimento pequeno, mas importante, da Tabata Amaral, aqui em São Paulo, nos últimos dias. A campanha dela ganhou força, ela cresceu, foi a 11% e tal. Então, é esse crescimento de reta final. E aí é no campo da esquerda. E no campo da esquerda, evidentemente, é um voto disputado com o Guilherme Boulos. Quem está pensando em votar na Tabata Amaral, não está entre a Tabata Amaral e o Paulo Marçal. Você tem menos chance de estar entre a Tabata Amaral e o Paulo Marçal. Tem mais chance de estar entre a Tabata Amaral e o Guilherme Boulos. Então, acho que é um ponto de preocupação da campanha Boulos, o tamanho desse voto na Tabata Amaral. Tanto é que é um apelo de setores da esquerda para o tal do voto útil. O que está irritando muito, inclusive, a campanha da Tabata Amaral. Então, são variáveis que estão em jogo nessas eleições. E há uma terceira variável que é o tal do voto pragmático do eleitor à direita que ele está com dois corações. Muitos estão com dois corações. Muitos não. Muitos estão com o Ricardo Nunes, muitos estão com o Paulo Marçal. Não estou entrando nisso. Mas, vamos lá, você tem uma fatia do eleitorado que pensa assim, poxa, eu até gostaria de votar no Marçal. Mas, quando eu olho o segundo turno, o segundo turno não é bom. Ontem, o Datafolha deu 12 pontos. 12 pontos, não. É a diferença de Boulos para Marçal no eventual segundo turno. Há outras pesquisas que dão um ponto. Um ponto. Então, eu não estou aqui... Uma coisa que eu aprendi a fazer na vida é não absolutizar esta ou aquela pesquisa. A gente tem que ver o combo. As pesquisas dizem coisas um pouco diferentes, mas, em geral, dão uma vantagem para o Guilherme Boulos numa eventual disputa contra o Paulo Marçal no segundo turno. É evidente que tem um argumento forte na direção contrária, que os tempos de rádio e televisão obrigatórios, eles vão ser iguais no segundo turno. Então, as condições do jogo são mais equitativas no segundo turno. Então, tem muita variável aí. Eu vou deixar minha bola de cristal aqui um pouco... Descansando um pouco, mas essas, me parece, são as variáveis importantes para essa definição de segundo turno. eu diria, para não pipocar muito também, dizer assim, qualquer uma das três alternativas, pode dar, inclusive, Ricardo Nunes e o Paulo Marçal, pode dar o Boulos e o Paulo Marçal, o Boulos e o Ricardo Nunes. Temos três, parte, não é nem técnico, praticamente, um parte nominal, numérico, que a gente está vivendo na campanha de São Paulo. É preciso, nesse campo aí, é preciso prestar atenção no pique final, né? Aqueles cavalos de chegada, né? Digamos assim. É preciso prestar atenção. E eu tenho a impressão que na campanha em São Paulo, Boulos e, sobretudo, o Pablo Marçal, é que estão tendo esse pique, né? Eles estão tendo um desempenho de reta final ali, de fim de campanha que me parece mais significativo do que a do prefeito. Eu acho que esse pode ser um, pode ser um indício, digamos assim. Mas, como explicou o Schiller, tudo é possível, né? Inclusive, um segundo turno, o Ricardo Nunes contra Pablo Marçal. É, tem um argumento aqui, né? Mas tem muitos argumentos, você tem, quando tem o fim da campanha de rádio e televisão, quem na reta final, quem tem mais peso na internet, tem uma certa visibilidade, né? Relativamente maior, o que pode também ajudar o Pablo Marçal, né? Mas eu diria que são forças contraditórias, né? Tem, eu concordo com o Cláudio, tem essa alavancagem de reta final desses dois candidatos, mas tem lá a preocupação racional do voto útil que acaba pesando na direção contrária. Tem também, Schiller, tem a presença maior do prefeito Ricardo Nunes nessa reta final na rua. Por quê? Porque ele tem uma grande quantidade de candidatos a vereador que estão com a campanha dele. E a presença até da comunicação, não é? Com banners, o tal do Wind Banner, enfim, isso tem muito em São Paulo. Eu acho que a gente consegue aqui apontar pelo menos cinco fatores pró e contra cada uma dessas candidaturas, o que faz dessa eleição algo muito emocionante, não é? Porque qual é o fator que vai ter um peso maior, aquele que pesa a favor ou contra o candidato na hora de decidir o voto? Olha, está muito difícil, viu? Porque todos eles ali têm pontos favoráveis e pontos fracos. Boulos e Marçal, por exemplo, têm uma rejeição altíssima, ao mesmo tempo que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem um voto menos convicto, também na média dos institutos de pesquisa. O que vai pesar mais? A gente não tem como, nesse momento aqui, cravar ou fazer algum tipo de previsão, não é? Tem que acompanhar o domingo mesmo, porque essa não é uma história que já está escrita e a gente tenta antecipar. Ela está sendo escrita ainda, ainda tem coisa para sair, não é? É evidente, só para dar um dado, um data folha ontem é impressionante, dado do data folha, evidente, uma pesquisa, 53% de rejeição para o Paulo Marçal, 23% do Ricardo Nunes, são 30 pontos diferentes, de diferença. Eu até, vamos lá, outras pesquisas dão outros números, pode dar 20, 15, 18, 23, tem variações aí, mas é muito significativo. Por quê? Porque o prefeito é o mais atacado, evidente, por ser prefeito, não é pelo Ricardo Nunes especificamente, no debate, em todos os debates a gente viu isso. Mas assim, ele conseguiu se manter numa rejeição bastante baixa, pelo estilo dele, um estilo mais calmo, mais técnico, ele não entrou muito nas grandes polêmicas, mas foi muito atacado e mantém uma... Esse eu diria que é o grande trunfo nessa reta final, além, evidentemente, da colisão ampla, da presença de Rui e tal, que a Thais aí mencionou. De outro lado, uma figura muito atacada é o próprio Pablo Marçal, essa rejeição significa, na verdade, a soma do voto consolidado de todos os seus adversários, que tem horror a essa ameaça chamada Pablo Marçal, é preciso ver isso. Eu atribuo, inclusive, grande parte desse crescimento recente de Tabata Amaral a isso. Ela sempre foi um alvo preferencial dele, ele apelidou uma coisa que até pegou aí nas redes sociais, chama ela de Xabata, como é? Xataba, não sei o quê, enfim, eu acho que essa polarização, ela deve, o crescimento, talvez, ela deva agradecer mais ao Pablo Marçal do que uma opção da esquerda e tal. Eu acho que que é um personagem que precisa ser estudado depois, isso é o papel dos cientistas políticos brilhantes, como é o caso do Schiller. E a gente já viu, não é, Cláudio, nessa reta final, Pablo Marçal mudando a sua estratégia de comunicação, porque no começo da campanha, ele adotou uma estratégia de comunicação muito agressiva, do tipo, me notem, eu estou aqui, eu sou diferente. Isso fez com que ele ficasse conhecido, mas trouxe rejeição também. É aquela comunicação mais pesada que expulsa muito o eleitor. Então, nas últimas, nos últimos dias, especialmente no debate de ontem, ele já colocou ali um tom bem moderado. Teve até um dos candidatos que falou, parece um lobo em pele de cordeiro, você está se escondendo. É como se fosse a versão paz e amor do Pablo Marçal, mas isso é estratégia também, não é? Para tentar fazer com que a rejeição baixe a partir do momento em que ele já conseguiu um patamar de conhecimento razoável. Agora, as pesquisas têm critério científico, e algumas delas erraram feio em eleições passadas, isso também precisa ser levado em conta, não há como a gente questionar esses números sem argumentos, mas de qualquer forma salta os olhos, vê um crescimento nessa altura do campeonato do candidato Guilherme Boulos, que é de esquerda, e da Taba Tamaral no mesmo momento. O mais lógico, não sei se o ouvinte concorda comigo e o telespectador seria ver um crescer e o outro diminuía. O Pablo Marçal cresce um pouquinho e a rejeição dele também cresce ao mesmo tempo, ou seja, não sei se tem lógica nisso ou não, viu, Schiller, mas tem algumas coisas aí que precisam ser comparadas com resultados de outros institutos para a gente ter certeza do que está acontecendo. Não, evidente, ontem saiu o Instituto Vileira e Itaco, por exemplo, que deu o Pablo Marçal muito na frente, você tem resultados, você teve o nosso Paraná pesquisa, que tem tido um alto índice de aprovação que deu o Pablo Marçal em terceira posição. Então, se a gente pegar para o Instituto Vileira e Itaco com o Instituto Paraná, há uma disparidade enorme. Então, vamos lá, a gente sempre tem que tomar cuidado com esses institutos. De qualquer maneira, todos estão mostrando uma eleição embolada com esses três candidatos, e todos, de alguma maneira, estão mostrando uma certa tendência de crescimento lá atrás, na quarta posição da Taba Tamaral. não chega, ela muito dificilmente chega, porque está em 11, 12, vamos lá, pode ter 10, 11, 12, é difícil, não é impossível, mas não é o quadro nesse momento. E aí, a tendência lógica no campo da esquerda é haver um trade-off, quer dizer, então, o eleitor que tende a Taba Tamaral tenderia, teoricamente, ao Guilherme Boulos. É apenas uma especulação, mas parece bastante plausível. Uma coisa, só para fechar... Schiller, gostaria de ver Pablo Marçal no segundo turno, segundo as pesquisas, então agora bater nele e peronou mucho, né? Tem isso também, claramente se percebe isso, não é? Por quê? Porque as pessoas leem as pesquisas, né? Então, agora tudo isso, né? Então, é óbvio que na campanha do Boulos, eventualmente, vamos dizer, a preferência seria enfrentar o Pablo Marçal, né? Porque, mas tudo é teoria, né? Porque no segundo turno tem espaços iguais de televisão, o que nós vamos ver no segundo turno, que eu acho mais interessante, sempre me divirto muito, é a moderação, a mudança dos candidatos do domingo para segunda-feira. A Thais já percebeu uma certa mudança, né? Porque já começa a migração para o discurso moderado. Por quê? Porque no segundo turno, vamos lá, mesmo se nós tivermos eventualmente esquerda contra direita aqui, Boulos, Ricardo Nunes, Boulos, Paulo Marçal, estou imaginando essa hipótese, vai haver uma disputa pelo eleitor mediano, o tal do centro político que é minoritário no Brasil, que está fora da polarização, que está menos sujeito à polarização, tem lá 2, 3, pode ter 5%, vai e passa a ter um poder muito grande de decisão da eleição. Então, nós vamos ver o Pablo Marçal mais querido, o Boulos mais querido, dizendo que não vai aumentar imposto, que nunca foi contra privatizações propriamente, mas, enfim, temos que avaliar caso a caso, etc. Então, nós vamos ver coisas muito curiosas acontecendo. Mais curioso ainda vai ser no eventual segundo turno entre o Pablo Marçal e o Ricardo Nunes, se isso acontecer, os dois tendo que fazer assentos à esquerda. Então, nós vamos ver o Pablo Marçal convidando a Tabata Amaral para ser a secretária da educação, nós vamos ver coisas muito esquisitas e mais de tédio não morremos. Costuma-se dizer, e é verdade, que segundo turno é uma outra eleição, é uma outra campanha, os candidatos até que mudam de tudo. A gente se lembra quando o ex-presidente, o atual presidente Lula que inventou essa história, essa mudança, essa transformação, quando ele inventou Lulinha, paz e amor e tal. Bom, vai ser muito interessante observar o comportamento dos grandes líderes nacionais, que têm sido acusados de não haverem participado no primeiro turno em São Paulo, Bolsonaro apoiando o seu candidato, Lula apoiando o seu candidato, etc. Mas, claramente, eles estavam ali deixando correr frouxo, se distanciando um pouco dessa baixaria que se estabeleceu para atuarem efetivamente no segundo turno, nessa nova eleição, nessa nova campanha de segundo turno. Agora, Chile, vai ser curioso observar um eventual segundo turno entre Boulos e Pablo Massal, o Bolsonaro ficar em cima do muro. Eu acho que não, eu acho que ele mergulha de cabeça na campanha do Pablo Massal. Ah, não tenha nenhuma dúvida. O Bolsonaro, o tempo inteiro nessa campanha, fez um jogo ambíguo. Me perdoem aqui, sei que há muitos apoiadores do Bolsonaro como a do Lula também por aí, mas eu vou dizer, ele fez uma relação ambígua. Primeiro porque as lideranças importantes ligadas ao Bolsonaro, Ricardo Salles, o deputado Orleans Bragança, o Nicolas Ferreira, foram para o lado do Pablo Massal. Se o Bolsonaro quisesse de fato apoiar o Ricardo Nunes, comprar a candidatura do Ricardo Nunes, bom, estaria aqui passeando por São Paulo, aparecendo na campanha, dando declarações fortes e tal, e centralizando a sua base, dizendo assim, olha, precisamos apoiar o Ricardo Nunes. Nunca aconteceu isso. É um jogo ambíguo. Ele faz declarações mais duras em relação ao Pablo Massal, mas a mim parece pro forma. O que parece de fato é que quem abraçou a candidatura do Ricardo Nunes é o governador Tarcísio de Freitas, porque tem uma aliança ali administrativa, tem até, acho que uma certa confluência de estilos ali entre os dois. Mas, olha lá, no segundo turno, Cláudio, não tem muita ambivalência, não. No segundo turno, o Lula vai apoiar forte o Boulos, se o Boulos for, e o Bolsonaro vai apoiar forte qualquer um dos dois aí do campo da direita, que for. O estranho realmente vai ser se for o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal. Aí nós vamos ver as ambiguidades aflorando aí a pele nesse segundo turno. Toma certeza, hein? Independente do que acontecer, estaremos todos nós domingo na programação da Rádio Bandeirantes, da Band News TV, acompanhando a votação em todo o país e depois a apuração dos votos. Schiller, bom descanso para você por enquanto, porque domingão o bicho vai pegar, hein? Ah, não, vamos estar aqui já logo de manhã no domingo, depois com a apuração, olha, vai ser bastante um grande domingo aí. Tchau. Tchau.